Olá, seja muito bem-vindo! Estamos finalizando nossa trajetória com a história de Jéssica psicografada no livro 1 Evangelica no Além. Um ano após a libertação de Elias, uma tragédia de grandes dimensões assolou a família de Jéssica. De volta de uma viagem de orgias, o carro luxuoso de Altino com Gabriel ao volante colidiu com outro veículo que vinha em alta velocidade na contramão, capotando e levando-os à desencarnação imediatamente. O acidente provocou grave reação de dor e desespero em toda a família, mas o maior golpe para a família veio pouco tempo depois, já que a polícia técnica, ao investigar o acidente, descobriu que Gabriel e Altino voltavam de um luxuoso bordel localizado na capital da Bahia, quando ocorreu a colisão. Aquela revelação chocou a todos. Altino e Gabriel haviam viajado afirmando que iriam pregar na congregação que tinham em Salvador. Ninguém sequer poderia imaginar que eles estivessem envolvidos em prostituição e orgia avassaladora. Familiares, chocados com aquela informação, começaram a perder a fé na religião. Alguns membros saíram da igreja e outros começaram a assumir a liderança, se tornando tão corruptos quanto os antigos. Na mansão, a vida mudou. Ruth, que muito havia consolado a todos diante dos graves fatos, mostrou-lhes a doutrina espírita. A beleza dessa filosofia, as explicações claras, e os resultados positivos que conseguiram com o equilíbrio de Elias, acabou por convencer a todos a segui-la. Elias procurou um centro espírita, equilibrou sua mediunidade e logo passou a trabalhar pelo próximo, primeiro no passe de cura e depois nas reuniões mediúnicas, servindo de canal para aliviar todos os desencarnados que passavam por perturbações ou obsediavam as pessoas na terra. Sua mediunidade educada, aliada à sua irrepreensível conduta moral, passou a produzir frutos maravilhosos. Gabriel e Altino foram para o umbral. Como não estavam prontos, não aceitaram resgate, nem mesmo de Jéssica. Diante da situação de negação em que eles se encontravam, Jéssica, apesar de triste, voltou para a colônia confiando na misericórdia de Deus, que não abandona ninguém e dá a todos a oportunidade de arrependimento e melhora. Conhecer a história de Jéssica foi muito especial para mim, porque por vezes nos enxergamos em alguns fatos narrados e isso nos dá a oportunidade de enxergar algumas coisas por outro ângulo. Passamos a entender que cada religião que tem suas filosofias baseadas no amor e no perdão e até mesmo no autoconhecimento é importante para muitas pessoas, pois através delas podemos tirar muitos ensinamentos para nossas vidas. Entender que diante de tantas religiões não devemos construir barreiras de separação, que mesmo não concordando com tudo o que um ou outra pregam, podemos viver em amizade respeitando uns aos outros. Existem pessoas boas e más em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as profissões. E muitas vezes as pessoas podem ser difíceis de lidar porque para elas falta conhecimento, Jéssica, apesar de ter dado um trabalhinho quando despertou de um plano espiritual, era uma boa pessoa e só faltava para ela parar para pensar um pouco, analisar melhor as coisas. E sua mentora, com toda a paciência do mundo, estava lá para auxiliar, entendendo as limitações que ela tinha. Eu amei conhecer um pouco da trajetória de vida dela. E vocês, o que acharam? Bom, como sempre, aceitamos recomendações de leitura para os próximos vídeos. Muito obrigada! Deus abençoe a todos! Deus abençoe a todos! Obrigado.